Aquele Aquele Um dia muito feliz E essa Pra cá Não passei Não Amoraste em mim Amoraste em mim E você Amoraste em mim Amoraste em mim E você Ah, já não soñei Oh 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Oh Oh Se oferecem as flores Se tem em mim com as canções Eu Estou capaz de ser de regir Se oferecem as flores Se tem em mim com as canções Eu Estou capaz de ser de regir Oh 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 Eu perigo as flores, se te envelen com as canções Vou capaz de ser ferejim Eu perigo as flores, se te envelen com as canções Vou capaz de ser ferejim Eu perigo as flores, se te envelen com as canções Eu perigo as flores, se te envelen com as canções Eu perigo as flores, se te envelen com as canções